E fala galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, finalmente chegou a nossa encomenda aqui do cartão SD prometido aí que eu falei há muito tempo aí no canal, né? Pra quem não sabe, compartilhei nas minhas redes sociais do canal a promoção de um cartão de 256GB da marca X-Ray Disc, né? E como muitos inscritos estavam em dúvida, decidi adquirir esse cartão, até porque eu tô querendo fazer um upgrade no Nintendo Switch, né? Ele tem tudo pra ser um cartão legítimo, cartão de boa qualidade, mas é claro que as pessoas têm receio e muita gente me pediu pra trazer um certo review desse cartão SD aqui e é o que eu vou estar trazendo hoje pra vocês, beleza pessoal? Então, vamos tá abrindo ele aqui, vamos fazer um unboxing, vou conversar com vocês como é que foi a aquisição desse cartão aqui, tá bom? Então, já vai deixando seu like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, me seguindo no Instagram, arroba a luz do consumidor, beleza pessoal? Não se esqueça do nosso grupo do WhatsApp e venho enfatizar aqui a vocês para deixar o like, ativar o sininho e comentar qualquer coisa, você não vai perder mais do que 15 segundos da sua vida comentando um top, qualquer coisa que for do tipo, pois isso ajuda muito no engajamento do vídeo, beleza pessoal? Então, bora pro vídeo? Aqui está pessoal, nossa encomenda chegou, como eu falei pra vocês, ele foi declarado como SSD de 256, né? Claro que ele é da X-Ray Disc, né? E até engraçado aqui, tem XRT que é da X-Ray Disc, tá bom? Foi declarado e claro que passou liso, não foi taxado, deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? Então, vamos abrir ele aqui, vou estar utilizando esse estilete mágico que eu tenho, ó, olha como é bom ter um estilete bom, como é bom ter um estilete bem afiado. Vamos abrir ele aqui, vou abrir direitinho, não vou enrolar muito com vocês, eu quero mostrar ele aqui pra vocês, né? Vamos ver o que temos aqui e chegou o nosso cartão, olha aí, ó, que coisa maravilhosa. X-Ray Disc, cartão de 256GB, não tem mais nada aqui na embalagem, vamos reservar essa embalagem aqui, né? E como vocês podem ver, aqui está o nosso cartão, né? Ele vem um SD Card Adapter, que ele é feito pra gente colocar esse aqui, que é o nosso cartão SD de 256GB. E a ideia desse vídeo aqui, rapaziada, a gente está testando no Nintendo Switch, vendo um pouco mais de detalhes aqui, a gente consegue ver que ele é a prova d'água, a prova de quedas e antimagnético, né? Ele suporta, tem suporte SDHC e ele funciona também em computadores e outros tipos de coisa, né? Tem até um adesivinho aqui, ó, constatando 256GB, né? Olhando aqui atrás, tem mais algumas informações a mais, né? Então, vamos ver aqui agora como é que vai ser, eu não vou enrolar muito, temos até aqui uma marquinha, ó, de tesoura, pra gente conseguir fazer o corte. Vamos ver se eu faço assim, ó, pronto. Agora vamos reservar isso aqui, eu vou abrir agora assim, ó, prontinho. Ó, bem simples, bem tranquilo, se tem algum adesivo, não, não tem. É só minha unha que está pequena, mas eu consigo puxar ele, ó, pra fazer bagunça, mas vai resolver. Aí, e bom, pessoal, vamos começar usando ali no computador, acredito que vai dar tudo certo, né? Já que eu vi bastantes avaliações positivas no próprio anúncio, nessas avaliações o pessoal constatava, utilizando o próprio anúncio, porque a marca X-Ray diz que é uma marca conceituada e muito famosa por conta da venda de cartões SD, tá bom? Então vamos abrir ele aqui, aí, aqui, ó, foi, conseguimos. Bom, e pra esse teste, o que eu vou fazer? A gente vai testar no computador, vou estar utilizando ele espetado no SD Card, tá? Espetado aqui no adaptador dele. Claro que com o lock em cima, não pra baixo, porque pra baixo, se eu não me engano, ele fica bloqueado, né? Como vocês podem ver aqui. Se eu não me engano, é isso, né? Se não for, eu ajeito aqui de novo, eu jogo pra setinha pra baixo. E o notebook que eu vou estar utilizando esse adaptador aqui pro teste, ele tem porta 3.0, porém, ele não tem entrada pra adaptador SD Card. O único que eu tenho é esse daqui, que eu acho, né, que é um hub USB, que eu acho que seja 2.0, tá? Então pode ser que a velocidade de escrita e de leitura não fique tão... Não seja a velocidade real que tá mostrando ali, pois é uma porta 2.0, né? Eu acredito que mostraria a velocidade real desse SD Card se fosse uma porta 3.0, tá? Então é só a gente encaixar ele aqui. Encaixei. E agora a gente encaixa lá no notebook. Prontinho, pessoal. Agora o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Eu tô aqui com o backup do meu cartão SD. E o que eu vou fazer aqui? Vou copiar ele inteiro, tá? Vou pegar ele aqui todo, ó. Vou pegar ele todo. Vou copiar aqui. E a gente vai passar pro nosso cartão aqui de 256 GB, tá bom? Bom, e pessoal, como vocês podem ver aqui, né, o cartão ali diz ser de 256 GB, porém, o que a gente vê aqui é 235, né? Então, eu vou deixar pra vocês aí uma explicação rápida dada de um inscrito, né, em um vídeo antigo que eu fiz sobre cartão SD, que explica por que os cartões SD nunca tem a memória indicada. Por exemplo, esse meu HD de 1 TB, ele tem, na verdade, 931 GB. Esse SSD NVMe de 500 GB tem, na verdade, 475 GB. Então, a explicação tá aí. Dá uma lida, é um pouco complexo pra quem não entende muito sobre essas questões que envolvem bits, né? Então, mas tá aí a explicação pra vocês, beleza? Na hora que a gente vai fazer, a gente vai colar todos os arquivos aqui, pra gente tá testando no nosso suitão. Será que vai dar bom? Pessoal, foi feita aqui uma bateria de teste nos dois modelos de cartão SD da marca X-Ray Disk, feito pelo H2 TestW, que é um programa muito útil pra você fazer verificações de cartão SD. No primeiro exemplo, vocês vão ver aí que foi feito no cartão de 128 GB. Vocês podem ver que foi escrito ali, ó, 119.283 e verificado 119.283. Embaixo, é possível ver que possui ali no warning, possui o valor indicado de 128 GB, né? E o valor de escrita e de leitura de 43 MB por segundo e de leitura 36 MB por segundo, né? Esse valor tá um pouco baixo porque provavelmente foi feito numa porta 2.0 que diminui a velocidade de escrita e leitura, né? Agora, nesse segundo exemplo aqui, foi feito num cartão de 256 GB. Vocês podem ver ali na escrita e na leitura que tem 241.000 escrito e 241.000 lido, né? Então, você pode ver ali na velocidade de escrita e de leitura que temos 66 MB por segundo de escrita e de leitura 86 MB. O Nintendo Switch, a partir de alguns dados, algumas pessoas que me falaram, ele precisa de ter pelo menos 80 MB por segundo pra conseguir rodar os jogos, conseguir abrir os jogos e conseguir ler os seus arquivos, por exemplo, os jogos mais pesados de mundo aberto, né? Então, eu vou tá testando com vocês esses jogos mais pesados, mas como vocês podem ver, tanto as opções aí de 128 como a de 256 passaram. Isso quer dizer que é de 64, que é de 32, consequentemente também vão dar certinho, beleza? Ó, pessoal, tô aqui com o cartão, passei todos os arquivos e agora a gente vai encaixar nele e fazer os testes. Será que a Emonand ao menos vai abrir? Ó, tá encaixado. Se a Emonand abrir, gente, vou testar o Monster Hunter Rise, né? Que é um jogo bem pesado. Será que vai abrir? Opa, parece que já abriu, gente. Funcionou. Aí, ó, com o nosso cartãozinho de 256 GB da X-Ray Disc, né? Eu vou instalar o Monster Hunter Rise porque eu ouvi de alguns donos de Switch que precisa ter pelo menos 80 MB por segundo de velocidade para alguns jogos funcionar por conta dos jogos de mundo aberto, né? Então, esses jogos que eu tenho aqui, por exemplo, Zelda, ele tá na minha memória interna, né? Então, agora eu vou abrir aqui o tinfoil ou vou usar o PC aqui mesmo para poder passar uns jogos para a gente fazer o teste, beleza? Mas é claro que antes a gente vai estar dando uma olhadinha aqui. Vamos vir aqui em gerenciar dados e aqui está, ó, 201 GB disponível no cartão SD. Tá vendo? Claro que a outra parte é só da Imunand, né? Que já comeu aqui, tá bom? Pessoal, liguei meu Switch aqui na minha televisão rapidinho para eu estar testando aqui o Monster Hunter Rise com vocês, tá bom? Como vocês podem ver, olha só, 18.4 GB está no nosso cartão SD de 256 GB, tá? Vocês podem ver que já está ocupado grande parte, pois o cartão de 256 GB, como eu expliquei para vocês anteriormente, existe, né? Aquela diminuição de todos os cartões, então ele foi para 235 GB, mais a Imunand, mais o Monster Hunter Rise, então está 183 GB, tá? Então, e se a gente voltar aqui agora, eu estou com o jogo aberto, inclusive, tá? Estou usando o meu controle aqui, ó. Vocês já podem ver que o jogo está funcionando normal, tá? Vou até partir para a missão, ó, para vocês verem que não tem problema nenhum. O jogo está rodando, pessoal. Assim como eu estava utilizando o meu cartão de 64 GB, não estou tendo nenhum problema. É um jogo grande, um jogo pesado. Esse Monster Hunter aqui, ele está com todas as DLCs, a Sunbreaker, tudo, tudo, todos os pacotes adicionais, tudo instalado. O jogo está completíssimo, tá? Ele pesa, como vocês viram, aproximadamente 18 GB. Então, para quem tem o Nintendo Switch, sabe que é um jogo que é pesado, é uma média de jogo pesado para o Switch, tá? Levando em consideração isso aí. Mas o jogo está rodando muito tranquilamente, tá? Mapa todo grandão aí, ó, aberto para vocês estarem jogando, né? A minha meta para a gente testar a final agora é a gente empanturrar isso aqui de jogo, né? Então, eu vou agora vir para o Team Folha aqui e vou baixar vários e vários e vários e vários jogos para a gente estar testando junto aqui. Eu vou encher esse cartão inteiro aqui de jogo, né? Devo demorar o dia todo, mas a ideia é essa. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos agora para o definitivo, né? Estamos aqui no Imunand. Consegui encher praticamente toda a memória do cartão microSD. Temos 61 GB ali da sobrando. Na memória interna do console, eu coloquei apenas um jogo que foi o The Legend of Zelda Breath of the Wild, tá? Prefiro deixar ele ali, né? Mas todos os outros jogos, que vocês vão ver aqui agora, ó. Todos esses outros jogos aqui, tirando o The Legend of Zelda e o Link's Awakening, estão na memória externa, que é o cartão SD de 256 GB, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Mortal Fenix, só jogos grandes, tá? Sua maioria. Só jogos grandes. Skyrim, Mortal Fenix, Pokémon Scarlet, Kirby, Mario Party Superstar, que é um pouquinho grande, Monster Hunter, é o Mario 3D World mais Bowser Fury, que ele é mundo aberto. Mas, cara, eu vou ser sincero para vocês. Se Monster Hunter não foi convincente o bastante, cara, vai dizer para mim que Skyrim não é o bastante para tirar essa sua dúvida. Mano, tranquilo. Abri o jogo, tá traduzido já, eu baixei as traduções pelo SGM Updater lá. Baixei tudo, ó. Traduzi outros jogos também. Pessoal, está funcionando normal. Deixei algumas horas baixando todos esses jogos e os updates e as DLCs pelo TeamFoil, tá? Baixei tudo por lá. Pouquíssimos, acho que dois jogos no máximo eu já tinha aqui no PC, então eu passei via cabo mesmo para acelerar o processo. Mas está aí, né? Todo aquele processo de download e em seguida a instalação pelo TeamFoil. Demorou um pouco, mas está aí, né? Faz parte da internet, da instalação do próprio Switch. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, cara, como está bonito esse Skyrim aqui no Switch. Eu não imaginava que no Switch estava tão bonito. Isso porque eu estou no modo portátil, gente. Imagina quando eu for para o modo dock, vai ficar bem mais bonito que a televisão. Eu estou achando bem bonito. Lembra muito os gráficos antigos de computador. É claro que até na época nem todos os computadores rodavam, né? Skyrim era bem pesadão mesmo para se ter. Olha só, cara. Está funcionando, gente. Gente, vale muito a pena. Se eu não falei antes, vou deixar para vocês na descrição do vídeo para você estar comprando este cartão SD da X-Ray Disk. Daqui a uns meses, eu vou trazer mais um vídeo, né? Porque temos que ver agora a durabilidade deste cartão SD, né? Não pretendo tirar ele daqui deste videogame. Ele vai se manter aqui. Inclusive, vou até comprar outro de 128, porque eu quero estar no meu Dreamcast. Vai valer muito, muito, muito a pena. E como vocês podem ver, o mapa anda, movimenta. Você não vê nenhum loading, nenhum flick, nada sendo renderizado. Já está tudo pré-renderizado, prontinho para ser assistido, para ser julgado. Pessoal, valeu muito a pena. Paguei praticamente R$60,00 em 256 GB, mano. E teve gente me chamando de golpista em grupos aí de Facebook. Falando que eu sou golpista. Falando que eu só estava mandando o link para poder se aproveitar das pessoas para elas comprarem e eu só ganhar um dinheiro em cima. E eu estava o tempo todo tentando ajudar, né, pessoal? Por isso que eu vou me reservar agora a compartilhar esse tipo de conteúdo, esse tipo de oferta de AliExpress da vida, assim. Só vou compartilhar agora das minhas redes sociais. Meu Instagram, meu grupo do WhatsApp e aqui a aba Comunidade do Canal. Então, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho, faça parte das minhas redes sociais aí, arroba Alunidoconsumidor. Meu grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá bom, gente? Peço a vocês aí, encarecidamente, para vocês não perderem ofertas como essa, beleza? Lembrando, link do X-Ray Disc na descrição, mano. Estou muito contente e muito feliz, na verdade. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu e tamo junto!